Olá viajantes, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo, estamos na estrada já em Cordeirópolis indo visitar um grande amigo meu que era de Paulínia e agora mudou-se para São Carlos é o Rick da loja Rick Motos, faz tempo que eu não o vejo e a gente vai fazer uma visita e mostrar a oficina deles, quem é da região de São Carlos, recomendo demais a Rick Motos tá bom? Acompanhe esse passeio com a gente e vamos que vamos! E aí 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 Vamos bater um papo, colocar conversa em dia aqui E aí E aí E aí E aí O Maestro do negócio aí, dá um alô aí Olá pessoal Beleza 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 seu nome? Alain Alain aqui também Exato A esposa dele E é isso aí, estamos aqui em São Carlos Dando um passeio E colocando papo em dia Tá certo? Obrigado por acompanhar mais esse vídeo do Viajando na Garupa E é isso aí Abraços a todos Dá um tchau aí Henrique